Olá, seja bem-vindo ao canal de Oprah Home, o canal onde eu falo tudo o que tem de melhor no mundo Mas hoje eu não vou estar falando sobre azeitona, fique tranquilo Hoje eu vou estar falando só sobre perfume, perfumaria e colecionar Hoje eu vou estar falando a respeito de alguns perfumes que são excelentes para temperaturas mais altas Mas mesmo assim você vai se sentir fresco e bem perfumado O primeiro perfume que eu queria apresentar para você Quem já me conhece, quem já está acompanhando o canal faz um tempo sabe que eu tenho uma adoração, uma coisa xiita Tendo o Dior Fahrenheit O Dior Fahrenheit para mim, leitura básica, liturgia básica, tem que saber É uma coisa de louco assim, para mim ele tem todos os pontos que um bom perfume, que o perfume perfeito pode estar oferecendo para você E a complexidade também, e aquele aroma lindo, aquela coisa histórica, aquela coisa que marca uma geração Eu acho que tem nele Mas se tratando dessa ocasião, eu acho bem melhor você tentar apostar nesse daqui Esse daqui é o Dior Fahrenheit Cologne Que é um flunker do original, ele nada mais é do que a mesma pessoa vestindo o outro da roupa Enquanto lá no Fahrenheit, o original, eu sinto que eu estou de blazer, eu estou mais sério, eu estou numa postura Eu tenho que manter a postura, aquela coisa mais complexa, sabe? Aquela coisa mais misteriosa Então, como eu falei, blazer, você está bem vestido Esse daqui, esse cara tirou o blazer dele Ele deixou só a camisa, colocou um jeans, colocou o chinelo e foi comprar pão na padaria E então ficou uma coisa mais leve, uma coisa mais espontânea Não fica tão sisudo quanto o Dior Fahrenheit pode parecer ser Eu falo isso porque os dois, eles ainda compartilham da mesma nota que fez o Fahrenheit ficar famoso Que é a nota de violeta Agora, aqui foi totalmente suprimida a outra nota também que faz a característica do Fahrenheit Que é a nota de couro Então, a nota de couro aqui foi totalmente suprimida Ela dá lugar para uma abertura mais cítrica e cortante Então, por isso que eu tento usar essa analogia da mesma pessoa com roupas diferentes Mesmo eu achando que o Fahrenheit, ele seja muito mais versátil, muito mais sóbrio E ele entra em mais lugares do que esse daqui Embora esse daqui seja muito mais leve E geralmente a situação é inversa Mas, como eu disse, nem em todo lugar dá para você estar indo de chinelo E até onde eu sei, a elegância não tem estação Então, fica a minha dica para você aqui, o Fahrenheit Colônia da Dior Se você não teve tempo de assistir ainda todas as temporadas de Grey Anatomy ou plantão médico Está aqui o seu diploma de medicina Esse daqui é o Versace Old Fresh O Versace Old Fresh Esse perfume aqui, ele é excelente Ele traz aquela aura daquela... Muitas vezes do médico que cada um tem na sua cabeça Aquela coisa lúdica do médico Que no meu caso é aquele doutor com aquele queixo do senhor incrível Ele não fuma e ele nem sabe o que é virose Muito gostoso esse perfume aqui Ele te dá várias nuances Ele te apresenta a várias vibes que tem dentro desse perfume aqui Dentro da vibe amadeirada dele Eu sinto bastante cedro É bem gostoso o cedro dele Na parte mais aromática, especiada dele Tem cardamomo, ele vai ter alguma pimenta E totalmente que é a base dele É aquela coisa cítrica que fica por conta dos limões Para um amadeirado aromático Eu acho que ele tem um desempenho excelente E tem duas notinhas aqui É bom até frisar, por curiosidade Ele tem duas notas aqui Que deixam... Que aproxima ele mais do Brasil Que são as notas de Pau Brasil Obviamente E também tem uma notinha de carambola aqui Que eu consigo pegar ela Bem singela Mas eu consigo ainda pegar ela Eu acredito que essas notas Deixam aquela coisa Uma coisa mais morna Deixam uma coisa mais morna Visto as especiarias e madeiras que tem aqui Ludicamente pensando Uma coisa que eu acho que você pode associar Lembra quando a sua mãe estava passando roupa E às vezes ela esguichava uma aguinha Depois passava o ferro quente Subia aquela neva Subiu aquele vapor Com um cheiro bem característico É mais ou menos essa vibe que eu pego aqui Nesse mesmo cheiro Dessa mesma característica Vai te deixar frio Esse é um perfume que você pode usar no dia a dia É muito gostoso Mesmo ele sendo sintético demais Para ser verdade É um perfume bem gostoso É um perfume que você pode usar no dia a dia Ele cabe muito bem Esse daqui é um perfume também Que eu não recebo tantos elogios assim Mas quando eu estou usando ele Eu sinto assim que eu posso ser elogiado A qualquer momento Como já aconteceu uma vez E foi bem marcante para mim Então, flash da Versace E agora a gente vai ter que voltar para 1994 É o ano que nasceu o mais romário do mundo Até onde eu sei E é o mesmo ano de lançamento Do Ancensei Ultramarine Esse Ancensei Ultramarine Ele é o filho único Desse daqui Do Ancensei da Givenchy Ele é um floral Que virou um clássico Um floral bem masculino Já esse daqui Ele segue totalmente Uma outra vibe Uma outra tendência Esse daqui ele já tem Bem mais flankers também Ele tem bem flankers Que eu tenho o prazer de desconhecer Eu não sei se vai ser bom ou não Esse Ancensei aqui Ele é um aromático frutado Um aromático frutado Era uma família olfativa Bem recente na perfumaria E na minha opinião É popularizada Então soa bem insonante Soa bem distante para a gente Mas aqui está fazendo todo sentido Se eu pegar nota por nota Para tentar entender Esse perfume aqui Eu vou ficar perdido Até porque Eu fui tentar fazer isso daí E acabou que Eu descobri que Nossa É uma suruba Tem muita coisa aqui Parece um universo Marvel Se você se perde Você não consegue se encontrar Nunca mais Mas esse marine aqui no nome Ele pode ser confundido Com os aquáticos dos anos 90 Que era aquela época Que aquela nota de calônia Apavorava o mundo Junto com a dívida do FMI Mas na verdade Aqui ele vai totalmente No inverso disso Ele é um perfume Que ele Ele conserva esse ar fresco Mas ele ainda consegue Ser mais fundo Então ele é mais profundo Ele é mais oceano Se tivesse Se eu pudesse associar Com alguma coisa Visualmente Eu lembraria De coral Aqueles corais Bem Bem coloridos Que tem musgo Plantas E flores ali Se é que esse coral Tem um cheiro Eu acho que o ultramarine Seria um forte candidato Para ter esse cheiro aí Porque tem bastante coisas O fim dele É uma ladeira acima Ele tem uma nota Bem gostosa De tabaco Que só melhora Quando o perfume Vai indo embora Toma cuidado Com o seu dedo aqui Porque para mim Até música boa Até música que a gente gosta Num volume altíssimo Irrita Fica aí A valiosa dica Para vocês Tá certo? Muito obrigado Por assistir a mais um vídeo Desse canal Eu queria apresentar Para você O inscreva-se da sorte Ele está bem aqui do lado Aperta ele lá Ele diz que se você apertar O correio não extravia Nunca mais seu perfume É, vai lá Mas eu queria desejar Para você Um verão muito feliz Mesmo vivendo Nesse clima insalubre De One Million Invictus Sorte para você Muito obrigado Tchau Tchau